E aí galera, vou mostrar uma joia aqui pra vocês Jeep Compass Esse aqui, Guilherme, é o modelo Longitude, né? Isso, 2018 o ano dela, viu Marcos? 2.0 Completona automática Essa é aspirada ou é turbo? Ela é aspirada Os vídeos baixam e sobem pelo controle, né? Pelo controle na chave mesmo, viu? É chave de presença? É presencial Chave presencial É status top, carro completão mesmo A mais top que tá tendo Só não é 4x4, mas é mais top Menos 4x4, ela é 4x2 4x2, e o preço de uma joia é dessa, Guilherme? Essa aqui tá no valor de R$96,900 R$96,900 Se a pessoa tiver um carro popular Quer adquirir uma dessa Pega o carro dela popular na troca? Pegando, pegar um carro dela popular na troca Fazendo financiamento, pagamento da vista No cartão de crédito, no jeito que ela preferir É carta de crédito Do jeito que ela achar melhor, a gente pega e faz negócio Top, hein galera Lindo, o carro é lindo Bancão de couro Olha a chave da bicha aqui Só pra chave no bolso ela desbloqueia, viu Marcos? Olha aí, botou a chave no bolso Aqui é aquela Você nem tirar do bolso dela É um trem mais moderno, né galera? Vidro elétrico nas quatro portas Retrovisor elétrico Controle multifuncional aqui, ó O trem é chique, meu querido Deixa eu... Olha aí, o banquinho aqui, ó Prefiro assim, galera Botou a mão aqui, ó, mexeu, vai embora Do que o elétrico, o elétrico aqui era meia hora de vídeo Só pra ele chegar pra frente Aí aqui, ó, pisou na embreagem Não tem segredo Meteu o dedo... Ah, é no freio Pisou no freio Meteu o dedão aqui no start-stop A joia já liga Olha aí que top Controlição Ela tem também, ó Os pedal shift Cambrizão automático O freio de mão aqui, ó Também é elétrico, né galera? Isso, freio de mão é elétrico Freio de mão é elétrico A bicha é diferenciada Essa aqui é Mostrou ela, Marcos? Terinha de multimídia Volante multifuncional Carro top, viu? Cambrizão automático Direção elétrica Câmera de ré Câmera de ré E ela tem uma opçãozinha a mais São os faróis inteligentes Já ouviu falar? Aquele quando tá vindo outro carro Na direção oposta Ela apaga Ela tampa a visão do carro Como é que é esse trem, né? Farol inteligente? É, farol inteligente Na hora que tá vindo o carro Na direção oposta Ela ofusca o farol do carro E deixa só ao redor do carro Rapaz É tecnologia, né? Hoje em dia Aqui na mãe, né, Guilherme? Porque é o carro alto, né? É o carro alto, né? Ué, aqui é um pneu, Guilherme Direção levinha Vai, para É, galerinha Curte e comenta aí, viu? Diferenciada é essa, viu, Guilherme? Diferenciada Olha, carro alto é diferenciado Carro alto é É bom demais É bom demais Pressão baixa dos pneus Isso E o cinto que você não botou Botar o cinto aqui agora Se eu não me engano É a marca até dos passageiros traseiros Se não colocar o cinto Sério? Marcos Pô, moleque, ó Se eu passar uma fotinha aqui Passar no Instagram, né? É top, viu, galera? É um trem A gente brinca assim, ó Por que que O Zé Silvê, né? Por que que o Zé Silvê, né? Por que que o Zé Silvê, né? Por que que o Zé Silvê? Por que que o Zé Silvê? É o SUV de shopping, né, Greg? Isso mesmo É É para a cidade mesmo Para a cidade, galera Mas indiferente Você pega um carro popular Ou então até mesmo Um sedã médio Ou um carro red Você anda O conforto é totalmente diferente, galera Não tem comparação, não Não tem Por que? Oxe É tudo, né? É um conjunto, né? É o pneu maior É Até o amortecimento É tudo, é Diferenciado É feito especificamente para o carro, né? Pelo peso do carro A estrutura É para aguentar É que é um carro para aguentar mesmo Olha aqui, como é bonita aí Olha aí, galera O painel dela Multimídia Tudo original, né, Guilher? Tudo original Nada modificado O bacão de couro A verdade é da fábrica mesmo O A dela é digital, Alex? O A dela é digital É? Isso Vou ligar aqui para você ver Aí é tudo na telinha que aparece Ah Ligou para desligar Aqui Acondicionado Aqui controla Do lado do Marcos Aqui controla do meu lado Eu estou vendo ali Ela tem controle de tração também, né? Aqui Espaço traseiro tem também Tem encosto de braço Para os passageiros Porta-copos As ruas de Ceilândia Aí o cara faz assim Eu não gosto de carro automático Até tem um Depois que tem É a praticidade, né? Ainda mais no trânsito No trânsito Pegar Pegar engarrafamento É, canseiro, viu? Apertando o pé da embreagem A embreagemzinha dura Aqui não Aqui é Freio acelerador Freio acelerador Para viajar Esquece Eu boto o bracinho Ah, não Aqui tem conforto demais Para viajar Tem conforto demais Ó, está cabendo o braço dele Meu braço Tranquilo, viu? Não é folgado Não é um encostando no outro, não Nós pressamos os pneus lá Para mesmo Mostrar tudo, ó Que marca tudo É, galera O trem é chique, viu? É, por 90 e quanto, velho? 96,900 2018 É a versão longitude A motorização 2.0 Top, ela A média num carro desse aqui Igual o lugar Tirando as duas assim por alto O cara tirado de 100% O dono tem que ser muito bom O mínimo aqui Pelo menos uns 20 mil de entrada Acho que uns 20 mil de entrada Já consegue uma parcela bacana Já Consegue liberar o financiamento Mas Com um nome muito bom Financia 100% tranquilamente Ganha a parcela, né? Ganha a parcela A parcela ficou um pouco alta Mas a gente tenta melhorar ainda Com as condições Mas é topo, hein, galerinha? Curte, comenta aí De qual cidade Vocês nos assistem Quem tem interesse no carro Quer fazer aquela simulação De financiamento Não importa de qual cidade Você tá vendo esse vídeo aqui Marcos, eu moro longe Como é que a gente faz? A gente entra num acordo aí, galera A gente ainda não envia Pra outra cidade Geralmente todas as pessoas Que compram carro com a gente A pessoa vem pra ver Porque a gente prefere Que você veja o carro Pessoalmente Que você dê uma volta no carro Antes de fechar negócio, né? Isso mesmo Porque é um exemplo Eu te mando um carro aí Pra sua cidade Aí você chega Você anda no carro Você não gosta Porque carro é gosto, né, galera? Tem que ser O meu gosto Às vezes não se compara Se eu andei no carro Gostei muito Mas aí pode ser que Você ande Não seja a mesma sensação, né? É, isso mesmo Por isso que a gente sempre recomenda Vem na loja Aí, cara, às vezes Você viu no vídeo Esse carro aqui Gostou, amor Mas aí você chega na loja Na hora de Você tem outro lado Que você se encanta mais Do que aquele que você viu Pelo vídeo Isso aí, verdade, mano Verdade Por isso que às vezes Compensa mais o cliente Vim na loja Fazer o test drive E falar Realmente É esse carro mesmo que eu quero Se não quiser Tem outro modelo de carro Às vezes tem esse carro É igual roupa Às vezes você vê Uma roupa bonita Na vitrine ali Você veste Não gosta Isso O carro é do mesmo jeito Você viu o carro Lindo, maravilhoso É meu sonho Andou no carro Não gosta É isso mesmo E aí você vê o outro Do lado e fecha Quantos clientes, Clem? Que a gente faz isso O cara vem por um carro E acaba fechando o outro Outro É isso mesmo Porque ele anda Ele se sente ali Abraçado pelo carro Ele sente o conforto do carro Então, muitas das vezes, galera Você tem um sonho De ter um carro Anda no carro É o que eu te recomendo Antes de você fechar o negócio Anda no carro E ver se aquele realmente atende Não é esse aqui, meu amigo É meu sonho Esse aqui é meu número Atende até eu também Entendeu? Esse aqui é meu número Esse aqui Esse carro é top demais Só não está no meu número aqui E aí, galera Se Deus abençoar um dia aí Quem sabe Pois é Mas esse aqui é meu número, galera Você anda num carro desse aqui, meu Por isso que é sucesso É campeão de venda Se eu não me engano O Jeep Compass e o Renegade Sempre está lá em cima, né? Que é da Stellantis É isso mesmo Sempre está no topo ali de venda Por quê? É aquela coisa, galera É bonito por fora Quando a pessoa anda A pessoa se encanta É um carro que te atende em tudo Completão Os detalhes O acabamento do carro Bem simples também Soft touch Não tem segredo Que é aquele carro Bonitão, galera É aquele que faz presença Você chega assim, ó É isso mesmo, viu, Max Aqui ele tem presença Presença É um carro robusto Alto, né? É um carro top demais Vou estar parando ali com vocês Vou estar mostrando um pouco mais Do carro em detalhes Que a gente não chegou a mostrar Deixa eu entrar aqui Eu estou caçando a embreagem aqui, Guilherme Galera, o ruim de você Dirige carro automático sempre Quando você pegar Você vai ficar caçando a embreagem Isso é inevitável Qualquer um, viu É inevitável Você vai ficar caçando a embreagem A não ser Que você é acostumado A sempre estar andando Em carro automático Pediu uma gentileza sua, Guilherme Para a gente mostrar ele Em detalhes aí para o pessoal Vamos lá Olha o tamanho desse porta-malas, Guilherme Aqui é grande E ele não é Ele tem um pneu É aquele temporário também, né, Guilherme Isso, é o fininho Aquela só chega até 80 km por hora Olha, Guilherme Olha o acabamento da porta Outro no soft touch Aqui já é plástico Mas aqui é o soft touch Ela tem a saídinha A bolsa lá, Guilherme A saídinha de ar Os passageiros Com regular de altura Fecho É o gelasaco, Guilherme É, o famoso gelasaco Para quem vai no meio Encosto de braço Encosto de cabeça Para os três tripulantes Até quem vai no meio Porta-copos E o conforto aqui atrás, Guilherme E espaçoso, Guilherme Ai, pai, para Só o ouro, ó Ponte de cabeça É bom, viu, galera É bom, né É bom Grande diferenciada Carro espaçoso Confortável Alto Assentos em couro, ó Agora, Marcos Olha esse símbolo também, ó Estou já sentando nesse carro Olhando esse símbolo aqui também Bonito, né Diferenciado O volante está uma pegadazinha Meio esportiva também É bom, né Esse pedal shiftzinho O borboleta O pessoal fala, né Mais coisa que tem como borboleta? Borboletinha Borboletinha Faróis Faróis automáticos Faróis de milha E o motorzão, Guilherme Vamos lá Em cima, é isso Ó Olha que painel bonito Marca calibragem de pneu Temperatura Combustível Aceleração E o carro é todo lacrado, viu Eu mostro os plásticos Aparentes aqui Corrinha aqui Banda acústica Então é isso Esse é o famoso Jeep Compass Longitude 2018 E essa cor é diferenciada, né Guilherme Essa cor aqui é o Branco Pérola Branco Pérola Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Como é que ela é Sabe que parece que ela tem uns Uns brilhozinhos E ela é um branco Meio puxado pro beige Diferenciado Totalmente diferenciado Do carro Rodas liga leve Top demais, Max K Viu Gostei, viu Papai Esse aqui é seu número Comigo com você, viu E a mulher E a mulher Tem interesse Já chama aí Já garante Essa joinha Na sua garage Só chamar Obrigado, Guilherme Mais um vídeo Valeu Obrigadão Tamo junto sempre Mais um vídeo aí Já chama Já marca pra ver Essa joinha Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau